Ouvirem de pirangues margens plácides De um povo heróico, mebrade, retumbante E o céu de liberdade em raies fulgides Não é céu, é sol, Fia Céu é sol em linguagem neutra Ah tá, desculpa Mas eu posso continuar? Não, continua, continua Ah tá, obrigada E o céu de liberdade em raies fulgides Brilhe nesse céu de pátria Brilhei nesse céu de pátria Brilhei, que brilhou, brilhou é verbo Brilhei, brilhou o que? Eu já falei que é linguagem neutra Eu tô achando que você tá usando essa porra dessa linguagem neutra Em casa própria, Adriana Pelo amor de Deus, brilhei Brilhei, brilhei Ai, brilhei, o que é isso? Brilhei no céu da pátria é um pouco demais, né, Fia? Nossa, disfarça-se o ciúme Só até terminar o hino, pelo menos Depois a gente olha junto o dicionário Dicionarie, sua machista É machiste, seu feministe